Em duas partes repercutir primeiro o que deu de errado lá em Cuiabá, por que as coisas não funcionaram, o campo atrapalhou bastante, a gente sabe, mas sabe também que não foi só o campo, o time acabou não se encontrando no segundo tempo para segurar o empate ou até tentar uma vitória. Bom, boa tarde, realmente a gente conseguiu fazer o primeiro tempo bom lá em Cuiabá, segundo tempo até talvez 15 minutos estava equilibrado, depois realmente a equipe deles sobressaiu um pouco em relação a nossa equipe, é um apanhado de situações, tivemos uma viagem desgastante, o campo também não ajuda, nosso time é um time técnico, quando pega no campo ruim tem um pouco de dificuldade, mas é uma situação que a gente fica de alerta para a gente, quando enfrentar situações parecidas, a gente tentar criar mecanismo para jogar com essa diversidade. Assim como, digamos assim, contra o Bragantino a gente teve dificuldade no Campeonato Paulista, até porque a bola é muito forte, a gente trabalhou bastante esse tipo de situação, não conseguimos no jogo de volta, nesse jogo aí do retorno, fazer um bom jogo lá e neutralizamos as principais jogadas aéreas do Bragantino. Então, essa situação aí, nós vamos com certeza trabalhar e ficar atento. Agora também não podemos tirar o mérito do Cuiabá, eles também fizeram uma partida forte, é uma equipe que tem bons jogadores, está investindo bastante e, de qualquer forma, faz parte também, como eu falei, parecendo até prevendo um pouco durante as semanas, são situações que vão acontecer, não vamos conseguir vencer todos os jogos. A gente sempre entra com o intuito de vencer o máximo de partidas possíveis, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, tem um adversário que a gente tem que respeitar. Mas, agora, bola para frente, já pensando nesse jogo de sábado contra o Volta Redonda. A partida contra o Volta Redonda traz o duelo entre o que então era líder, que você falou na passada, e o Volta Redonda o último colocado. Vai com uma mentalidade um pouco mais ofensiva para conquistar o resultado, considerando a pontuação, ou não tem nada disso, porque o futebol é o futebol? A gente sempre, independente de jogar em casa ou fora, eu sempre falo isso nas coletivas. O Botafogo vai jogar sempre em busca do resultado positivo. Claro que nem sempre alcança, mas vamos para lá com todo respeito ao Volta Redonda, aos profissionais que estão lá, vamos procurar fazer um jogo forte para tentar trazer um bom resultado. claro que essa questão de pontuação, de tabela, o futebol vai sempre mostrando para a gente que você não pode levar só isso em consideração, não. Você tem que ter atenção, até porque a luta deles nesse momento é de sair de uma situação de zona de rebaixamento. Então, nós temos que fazer um jogo muito forte lá e nós vamos fazer. Leo, boa tarde. No Noelo contra o Cuiabá, você optou ali por utilizar três volantes em determinado momento do jogo e não funcionou muito bem, acabou perdendo um pouco o meio campo, muito por característica do jogo. O Cuiabá, como precisava, o resultado foi para o senhor e o Botafogo acabou perdendo um pouco isso. essas mudanças táticas dentro do jogo, o quanto isso influencia no rendimento do time e em relação ao rendimento de alguns jogadores que entraram como o Salino, ele ficou ali como um terceiro homem e acabou não rendendo tão bem, também, e a questão do Everton Santos que entrou pelo lado do campo, mas ainda está um pouco abaixo. Bom, a questão tática, ela tem que ser trabalhada ao longo da semana e a gente trabalha ao longo da semana para aquilo que cada jogo mostra para a gente de que forma que a gente vai trabalhar. nem sempre as coisas caminham da maneira que a gente pensa que vai caminhar, mas o jogo em si, sábado, não foi muita questão da entrada do terceiro volante, foi muita questão do jogo em si, da equipe como um todo, não foi questão de uma ou duas peças que entrou bem ou uma ou duas peças que saiu e estava mal, foi o conjunto como um todo não funcionou bem. Se foi a questão do calor, se foi a questão do campo ou a viagem, ou a gente estava num dia ruim, o adversário também estava num dia bom, acho que foi apanhado de situações, foge um pouco dessa questão do contexto tático. Assim como também vários momentos, principalmente no Campeonato Paulista, a gente chegou a fazer dobras de laterais, chegou vários jogos, a gente jogou com três volantes e as coisas encaixaram, isso depende muito do que cada jogo vai representar. Não significa que jogar com três volantes não deu certo, e também não significa que a gente conseguiu bons resultados no Paulista, porque jogou com três volantes. Eu acho que apanhado de futebol é um conjunto de fatores. Em relação ao Leandro, é um jogador de muita qualidade, que chegou um pouquinho tarde, participou um pouco do jogo aqui contra a Luperdense, agora já participou um pouco mais, e vamos ver, é um jogador que a gente precisa ir colocando ele aos poucos para ir ganhando o ritmo. O Everton é um jogador que faz três funções, trabalha tanto pelo lado do campo, quanto por dentro, e até mesmo como meia, por trás do centroavante, no dia a dia, nos treinamentos aí, ele tem mostrado isso para a gente. É um jogador que nos dá essa possibilidade de trabalhar com ele de várias formas. Ele, lá contra o Ipiranga, ele entrou também fazendo a mesma função, só que pelo lado direito, conseguiu fazer uma boa jogada de gol. Isso aí é o que eu falo, às vezes a gente tem que ter muito esse cuidado, de ganhar está tudo certo, de perder está tudo errado. O futebol, a gente tem que entender ele como um todo. Realmente foi um segundo tempo ali, uns 30 minutos ruins, mas que a gente não pode crucificar quem entrou. Então, foi só um tropeço, um segundo tropeço do campeonato inteiro. Eu espero. É, hoje, né, analisando hoje, para que ele continue sendo só um tropeço, vai depender do que acontecer daqui para frente, esse daqui para frente é o volta-redonda já de cara, não tem muito tempo. Ganhou uma importância maior esse jogo em função desse tropeço? Não, não. Todo jogo ele é importante. Isso aí, independente da sequência ou de vitória ou de derrota, todo jogo é importante. Mas o mais importante agora, nesse momento, é a gente entender o campeonato como um todo. Hoje, hoje a gente chega com, nesse momento, nós chegamos com uma pontuação muito interessante, né, muito interessante. Nós temos seis jogos pela frente, três em casa, três fora, e eu acredito muito que se a gente conseguir fazer o dever de casa, a gente consegue uma boa classificação. Naturalmente, se a gente conseguir alguns pontos fora, pode sim nos dar a primeira ou a segunda colocação. Mas, é, todo jogo a gente encara da mesma forma. E o jogo do volta-redonda, independente se a gente tivesse vencido ou empatado o jogo lá também, nós iríamos encarar esse jogo da mesma forma, com a mesma responsabilidade. Então, aproveitando para falar de pontuação, você disse que pretende fazer, obviamente, as três vitórias em casa, e poderia te dar o alçar a uma posição melhor. O Botafogo, já que tem nove pontos de vantagem do quinto colocado, vai passar a avisar agora a segunda e primeira colocação, ou o objetivo ainda é garantir essa vaga em primeiro lugar? Não, o primeiro é fazer cinco, seis pontos, buscar a classificação, que eu acredito que com 28, 29, 30 praticamente certo, você consegue a classificação. Depois, se a gente conseguir atingir isso com uma certa antecedência, vamos sim buscar aí uma pontuação melhor para tentar classificar em primeiro ou em segundo. Mas, por parte, primeiro é tentar fazer o quanto antes aí a pontuação que nos dá a classificação. Léo, boa tarde. Em relação à equipe mesmo, quarta-feira, eu imagino que você já tenha desenhado aí mais ou menos o time que vai enfrentar o volta redonda. Um jogo fora de casa contra um adversário que não vem bem na tabela, mas acho que exatamente por isso já oferece um risco interessante também em termos de competitividade na partida. Como é que você imagina o Botafogo? Um pouco mais, vamos dizer, ofensivo no ponto de vista, até de ousado mesmo, como a gente via o time vendo jogando ultimamente? A expectativa, até porque vem dando certo, né? Temos um ataque aí altamente produtivo. A equipe tem sim essa vocação ofensiva, é claro que a gente tenta equilibrar, mas se a gente pegar os números do Botafogo na competição, mostra um bom equilíbrio, né? Tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. Mas nós vamos sim tentar fazer um jogo forte lá, não fugir das nossas características, como a gente fez lá em Cuiabá, principalmente no primeiro tempo. Talvez se a gente tivesse conseguido concluir o gol, as boas chances que nós criamos, poderíamos ter voltado com uma vitória de lá. Então o Botafogo não vai para a volta redonda pensando em jogar atrás, esperar, vamos tentar agredir o adversário. É claro que em cada jogo tem a sua particularidade, mas de repente o adversário consegue sobrepor em relação à nossa equipe. Isso é do jogo, né? E dentro da partida existem vários momentos de oscilação, onde uma equipe consegue sobrepor a outra. A gente vê hoje aí uma Copa do Mundo, cada partida tendo seus contornos aí, muita reviravolta, né? Digamos assim. Então, mas o Botafogo vai tentar repetir lá em volta redonda o que fez a maior parte do campeonato até aqui. Olha, no campeonato paulista aconteceu muitas vezes de vocês serem cobrados pela questão de tomar o gol logo na volta do intervalo, aconteceu algumas vezes. Durante esse campeonato brasileiro, o Botafogo tem tido dificuldade nas bolas aéreas. Lá em Cuiabá aconteceu novamente, o gol do João Carlos foi um gol de cabeça dentro da área. É uma jogada que vocês estão se cobrando um pouco mais para poder corrigir? É uma jogada que você trabalha um pouco mais as atividades durante a semana? É, a gente sofreu lá contra o Operário, depois trabalhamos muito isso, ficamos quatro jogos sem sofrer gols. E olha que nós enfrentamos duas equipes onde tem uma jogada aérea muito forte, que foi o Ipiranga e também o Bragantino. Então, no todo, o gol vai acontecer. Isso aí não tem jeito. O importante é que a gente pega os números que são mais favoráveis. Na maioria das disputas aéreas, a gente está conseguindo sobrepor, principalmente depois desse jogo contra o Operário, onde realmente ficou claro que a gente estava com bastante dificuldade. mas se a gente pegar de cinco jogos que você sofreu um gol de bola aérea, você não pode desesperar por causa disso. É claro que no dia a dia de trabalho aqui, a gente continua trabalhando, até porque nós não temos uma equipe muito alta. Não é uma equipe baixa, o nosso time tem uma altura mediana. Então, os confrontos nossos, além de bola aérea, é sempre, tem que estar bem posicionado, tem que estar sempre brigando para que não venha a acontecer isso aí. Principalmente quando jogam os dois zagueiros titulares, Plínio e Carlos, que têm um entrosamento maior, a gente não tem sofrido esse tipo de dificuldade. Leo, para finalizar a minha parte, você tem o Carlos Henrique de volta? Tem algum desfoque para esse jogo? Alguém que relatou algum encontro, alguma coisa nesse sentido? E se você já tem os seus outros titulares definidos ou ainda alguma questão ali no setor de volantes? O Carlos Henrique retorna, já está apto para treinar. O Marcos Martins saiu do jogo sentindo, fez o exame, vai segurar essa partida, não joga. E já tem mais ou menos em mente a equipe que a gente vai mandar a campo. É claro que a gente procura trabalhar até para criar um pouco de dificuldade para o adversário. Também a gente cria algumas alternativas, principalmente quando você pega uma sequência de repetição de equipe. Então, trabalhamos sim ao longo da semana algumas alternativas que a gente possa utilizar dentro do jogo. Condé, dentre essas alternativas, Daniel Vansan é uma delas. Eu queria que você comentasse a exibição desse jogador, de acordo com o seu primeiro jogo como titular, que foi muito bem. Também comentasse o lateral titular, que é o Peri. Essa briga te ajuda muito a pensar sobre como o elenco vem sendo forte e bem utilizado? O Daniel entrou em algumas partidas aí no decorrer do jogo, foi titular naquela partida aqui em Ribeirão, foi muito bem. É um jogador que, jovem, com uma característica até um pouco diferente do Peri. O Peri trabalha mais posicionamento da linha de quatro, faz o jogo mais apoiado. O Daniel já é um jogador que gosta de arrastar a bola, tem uma chegada muito forte ali, tem também os finais muito bons. Depende muito do jogo. Nós temos, sim, hoje, um elenco com boas alternativas. Como eu falei, temos que ter um certo cuidado, porque perder o jogo a gente vai desesperar e mudar muito aquilo que vinha fazendo. Até porque a gente conseguiu quatro vitórias consecutivas. Então é o momento da gente ter tranquilidade. Agora é claro que a gente está sempre atento no dia a dia, sempre atento nos adversários. Se tiver a gente fazer alguma mudança, não vou me faltar nisso. Com certeza a gente vai fazer. Não, só curiosidade mesmo, já faz tempo que você não fecha alguma parte do treino, nem nada. Fazia isso mais quando estava decidindo ali, achando a tua base e tudo. E hoje vai ter um desses trabalhos com uma parte aí, a parte tática, né? Onde a gente não vai poder gravar. Mas surpresas por aí ou só um cuidado, capricho? Eu estou copiando os treinadores da Copa do Mundo aí. Mas ia até fechar, não tem que seguir a tendência, a modernidade. Não, não, é mais, assim, algumas situações que a gente vai trabalhar, algumas jogadas ali, algumas movimentações. Eu peço a compreensão de vocês, em algum momento a gente tem que fazer isso aí. Mas de modo geral a gente vai sempre procurar manter essa parceria aí, até porque vocês aí, Samuel, aí para levar para o torcedor aí as informações do clube. O Léo, o senhor Charal, que também perguntou em relação ao Daniel Vansan e o Peri, o Júcia entrou no meio-campo e foi muito bem. Aí um outro jogador talvez não se destaque tanto, não tem um rendimento tão bom em determinadas partidas. É bom ter essa dor de cabeça de ter vários bons jogadores por opção, mas como administrar isso na cabeça de cada jogador, de conversar, de trocar essa ideia para poder manter todo mundo motivado, todo mundo afim e que para que mesmo que esteja no banco, quando entre, renda o seu máximo. Então é o que a gente está vendo, os reservas, em teoria, jogando muito bem também. Ah, é claro que cada um tem o seu objetivo individual, mas todos os jogadores quando foram contratados, nós deixamos muito claro isso, tanto comissão técnica quanto diretoria, o objetivo maior é a busca pelo acesso do Botafogo. Então a partir do momento que tem um algo maior aí como essa busca pelo acesso, e todos têm esse entendimento, acaba deixando de lado essa vaidade individual. Então todos os jogadores, a gente sempre procura colocar isso para eles no dia a dia, independente de jogar 10 minutos, 90 minutos, deixar o máximo dentro de campo ali, porque a gente precisa de todos. Até a competição, ela mostra isso. Às vezes tem jogador que de repente, até agora não fez nenhuma partida, ou jogou muito pouco, e vai ser o jogador que no mata-mata talvez vá jogar. Então tem, e assim, eles são profissionais, eles assinam o contrato, é claro que todos querem jogar, mas ninguém assina o contrato para ser titular. O jogador hoje em dia, ele tem esse entendimento. Então, mas de um modo geral, é algo que existe um respeito mútuo, muito grande, e espero que continue até o final. Obrigado. Ô Léo, é só uma data da minha parte, é em relação à saída do Caio Buan. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a saída do Caio Buan, se você chegou a ser consultado, pelo fato de não ser aproveitado nos últimos jogos, enfim, com muita frequência, se for um facilitador, como é que isso funcionou em relação à condição técnica? O Caio, enquanto teve com a gente aqui durante o Campeonato Paulista, sempre foi muito profissional. É um jovem de grande potencial, já mostrou isso quando surgiu aqui no Botafogo, mas eu penso que assim, chegou um determinado momento que é bom o atleta respirar novos ares, buscar um fato novo, e surgiu essa oportunidade para ele, até porque as equipes agora estão formando esse Sub-23, a maioria das equipes da Série A. Então, como surgiu essa possibilidade, eu acho que, no meu entendimento, ele precisava disso, de respirar novos ares, uma oportunidade boa para ele, para o clube, e até porque os outros jogadores que estão aqui também vêm correspondendo, não tinha porquê não aceitar essa situação que surgiu.